Minha vida é andada por esse país Travesso de um dia, descanso feliz Mandando a refontação, as terras são de passeio Mandando pelo sertão, seus amigos que lá deixem Chuva, sol, espelha e carvão Onde em casa, segundo os dedos, mais uma expressão Alegria no coração Minha vida é andada por esse país Travesso de um dia, descanso feliz Mandando a refontação, as terras são de passeio Mandando pelo sertão, seus amigos que lá deixem Mar e terra, perno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas ao mesmo não E a saudade no coração Minha vida é andada por esse país Travesso de um dia, descanso feliz Mandando a refontação, as terras são de passeio Mandando pelo sertão, seus amigos que lá deixem Minha vida é andada por esse país Minha vida é e de mais forte Minha vida é e de mais forte Minha vida é e de mais grande Minha vida é e de mais forte A CIDADE NO BRASIL